A CIDADE NO BRASIL 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 OI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Espero que não haja atrasos Para que logo possamos recuperar o que investimos Claro, Rubens Apesar de que contra a força da natureza Não se pode fazer nada Se as chuvas nos atingirem com força Tudo pode mudar A Teresa tem toda a razão Você está vendo isso? Já vou servir a comida para a Aurora e para você Muito obrigado, Joana Mas agora vai ser para a Aida O quê? Você? Não posso acreditar que tenha a cara de pau de aparecer por aqui Eu estou aqui para trabalhar no posto de saúde Para ajudar as pessoas Ah, não me diga E desde quando é tão generosa? Porque eu te conheci sendo exatamente o contrário Mas depois da morte do Paulo Tudo mudou para mim Eu sei que é difícil para as pessoas próximas a Teresa acreditarem Mas eu espero ir ganhando a confiança de todos com o meu trabalho Ela vai me ajudar com muitas das coisas que a Aurora fazia Então às vezes ela vai almoçar aqui O quê? Eu vou ter que cozinhar para ela Depois dela ter tentado queimar o rosto da minha filhada? Não Não, não, não Joana, por favor Entende que ela estava tendo uma crise nervosa quando isso aconteceu Além do mais, ela está mudando e não vai querer perder a minha confiança É Não é? Eu sinto muito pelo que ouve, de verdade Eu só peço que procure me compreender Tomara que nunca venha saber o que é Ver o amor da sua vida morrer Infelizmente eu sei Sou viúva Então, sabe do que eu estou falando? Dessa dor imensa que não vai me deixar nunca É tão horrível que a pessoa fica louca e não sabe o que faz Eu sofri o mesmo que você Então E talvez pior porque depois de dormirmos juntos durante anos O Gustavo me deixou Mas nem por isso eu quis destruir o rosto de ninguém Não, 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 não A Teresa bem que estava merecendo Quem sabe tirando essa carinha de mosca morta que ela tem As pessoas vejam finalmente como ela é podre por dentro Cara de que é o que você disse? Cara de que é o que você disse? Chega! Aida, para com isso Ou eu não volto a te defender Amor, obrigada por me fazer sua sócia Considere como um presente de casamento adiantado Eu estou tão feliz Com você eu tenho tudo o que eu sempre quis A que você refere com isso? Que você é inteligente Muito bonito Admirável Principalmente detalhista Sensível Você sempre percebe o que eu preciso Como o que você fez hoje Você é incrível, meu amor Tão generoso Obrigada E obrigada por confiar tanto em mim A ponta de me tornar sua sócia De verdade Eu sou muito feliz ao seu lado Olha, como advogado A primeira coisa que eu recomendaria a qualquer cliente É não fazer o que eu fiz Mas você confia em mim Cegamente, Teresa Porque eu sei que você me ama E que jamais será capaz de me trair Não posso recusar a ajuda de ninguém No posto de saúde Precisamos disso Além do mais, sempre achei que as pessoas Merecem uma segunda oportunidade Então, por favor Perdão Se o problema é a senhora cozinhar pra mim Eu posso comer em outro lugar E chega dessa história O problema é que aqui ninguém vai te aceitar Ai, eu tô arrependida do que eu fiz Poxa, isso não conta pra nenhum de vocês Ah, é? É Muito arrependida Já pediu perdão a Teresa? Tem? O quê? Não Não Não, eu não pedi Ah, então tem que pedir Você não vai ao bingo de hoje à noite? Eu não vou nem morta Eu já fiquei sabendo que foi a ida que organizou a mulher que eu mais odeio Como você acha que eu vou aparecer depois do que aquela garota mimada me fez? Não, o lance da Amônia foi o cúmulo, não acha? Ela quase me deixou cega Ai, filha Eu não sabia que foi ela que tinha organizado Por que foi fazer um bingo se sempre nos desprezou? Não entendo Eu também não Mas eu não quero que você vá, mamãe E eu falei a mesma coisa pra minha madrinha Esse bingo tem que ser um fracasso total Eu não quero que ninguém vá Ninguém te via ir E eu não vou Ainda mais que quem organizou foi essa menina Claro que eu não vou Nossa, mamãe Eu fico feliz por você finalmente me apoiar em alguma coisa Maira Maira Por favor, minha vida Me dá uma oportunidade Nunca amei tanto alguém como eu amo você Por favor, perdoa a minha estupidez Não sei por que eu caí nessa Por que você cansou de mim? Não Não, meu amor Estava passando por uma crise Não sei Queria me testar, ver se ainda podia conquistar alguém Mas Amar mesmo ou só você Mentira Se fosse assim, você não teria me traído Foi muito ingênuo Agora eu sei que não me importa envelhecer se não for ao seu lado Devia ter pensado nisso antes Construímos uma vida juntos, Maira Pensa em tudo que compartilhamos Compartilhamos em tudo que ainda nos falta fazer Por favor Eu não posso O mal que você me fez é maior do que o meu amor Não seja tão dura comigo Entenda que essa mulher chegou num momento de fraqueza Você acha que eu não me senti também Fraca Feia E velha Mas nem por isso eu fui procurar outro Pelo contrário Eu tentei ficar melhor Me cuidar Pra você Você nunca deixou de ser a A linda mulher por quem eu me apaixonei Por quem eu continuo louco Você me encanta, Maira Me encanta Não sei se posso te perdoar Pelo menos tenta Me deixa provar que você é a única mulher que eu amo Quem me garante que não tem outra na sua vida? Oi Maira, eu vim trazer os livros Não sabem o prazer que me dá ver vocês juntinhos Ainda mais um casal que se ama há tantos anos Não será um erro que vai jogar tudo no lixo Eu não sei Eu não quero me precipitar Além do mais, também tenho que levar em conta o que a minha filha quer Essa hembra é mala Essa hembra se dá Essa hembra não quer Se realmente está arrependida e tem boas intenções A primeira coisa que teria que fazer é se desculpar com a minha filhada E isso a Joana tem razão, Aida Você sabe como isso vai ser difícil pra mim Tá bem, tá bem, eu peço, eu vou pedir Eu quero ver Enquanto isso, vai ter que comer na rua, tá? Tem uma pensão aqui pertinho, toma Esse arrozinho volta pra minha casa Dizem que não é nada mal Vamos ver o que opina o seu fino paladar Mas desta comida Nada Finalmente, Genoveva saiu Obrigado por esta nova oportunidade, meu amor Juro que você não vai se arrepender Eu estou preocupada com Aida Eu não sei como ela vai reagir Ela está muito magoada, Rubens Pra mim, o importante é você me perdoar Se você fizer isso, ela também vai me perdoar Rubens Eu te adoro Eu continuo te amando Mas eu não sei se vou aguentar isso Bom, se queremos que isso funcione Temos que deixar todo o passado pra trás Esquecer Pra mim, isso está morto há muito tempo, eu juro Eu não sei Você vai ter que recuperar a minha confiança do zero Por isso, preciso que você me conte tudo Como conheceu essa mulher Quem ela é Quanto tempo você ficou com ela Olivia, o que você acha da gente incluir esse artista? Eu acho ótimo Vai ficar muito especial Eu quero saber É que eu preciso entender A única coisa que você precisa entender é que eu errei Que eu tive uma aventura, mas já passou E não vai voltar a se repetir Eu não vou atender Estamos conversando Atende Fala Olá, Rubens O que houve, Genoveva? Esqueceu alguma coisa? Bom, depois eu ligo Estou com a minha esposa Eu não vou conseguir viver assim, Rubens Agora Eu vou ficar com medo Cada vez que o celular tocar Pensando se é ou não outra mulher Não Eu não vou aguentar isso Ai, meu santinho As mulheres são o diabo quando querem se casar Quer dizer, alguém Você está olhando ao ponto Aqui, diabinho 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 Aqui, aqui, diabinho Eu ganhei Eu ganhei Olha aí, olha aí O governador é o Johnny Espera aí, Roberto Agora é minha vez Vem pra cá, toma Tem que trocar as cartelas Olha, aqui tem mais, hein Aqui Pode pegar Eu vou arrumar tudo aqui Prontos Silêncio Aí vai O coração de uma ingrata Eu vou atravessar Oi, boa noite Ai, filhinha Que bom que você chegou Vem Eu achei que não viesse Pelo que a Aida te fez Mas ela disse pro Mariano e pra mim Que vai se desculpar por você, não é? Então, de uma vez por todas Pede perdão O que não aproveita que estamos todos aqui? Anda Pede perdão de uma vez Pode começar, Aida Quer que a gente saia pra jantar Ou prefere jantar aqui, meu amor? É melhor ficarmos aqui, Luísa Porque temos que conversar Mas por que você está tão sério? Algum problema? Luísa, amanhã eu vou pra Espanha E não sei quando vou voltar Tereza, talvez não seja o momento Acho melhor conversar em ações Não, não, não Deixa Está bem Está perfeito Eu vou falar na frente de todo mundo Se for necessário Pra que vejam Que eu mudei Eu te peço desculpas Eu peço que você me perdoe Pelo que eu fiz no hospital Eu tinha perdido a cabeça Por causa da morte do Paulo E eu não sabia o que fazia Eu te entendo, Aida Não se preocupe Aproveitando o momento Da outra vez Você também ofendeu muito os meus pais Você se lembra? Quando você disse Que eu era filha de uma simples lavadeira E de um mecânico de bairro E isso também para os meus pais É muito importante É importante você se desculpar com eles Não é verdade? Perdão, senhores Eu sei que eu agi mal Mas, bom A pessoa que nos fez acreditar Que tinha dinheiro Que seus pais eram milionários E que não lhe davam atenção Estavam sempre viajando Foi ela Ela Foi a Tereza Que negou as suas origens Logo que a conhecemos Por que tem que ir pra Espanha Assim, de repente Com tanta urgência É sobre o julgamento Da minha herança E já resolveu? Ainda não Eu, como principal beneficiário No caso de ganharmos o julgamento Tenho que estar presente Isso quer dizer que está tudo bem? Isso mesmo E quando sair a decisão final O meu tio vai ter que me dar Tudo o que tirou do meu pai Quando morreu Negócios Propriedades Obras de arte E quanto tempo Você acha que vai durar Esse processo? Eu não sei Isso é verdade, Tereza? Você escondeu que éramos seus pais? É, mamãe É verdade É horrível ter feito isso Mas eu não tinha saída Do contrário Todo mundo ia zombar de mim E vocês sabem muito bem O que é ser desprezado E humilhado por pessoas Do tipo da Ida Já chega, mamãe Não chora Me entende Não foi porque eu não amo vocês Ou porque eu me envergonho Mas foi pra tentar sobreviver Nesse mundo dos ricos Foi pra tentar evitar Os deboches dos meus colegas Não foi, Aurora? Se não fosse você A minha única amiga Eu não sei o que eu teria feito Calma, dona Regina Vai acabar passando mal Agora todo mundo Fica me olhando Como se eu fosse uma mergera Mas eu tenho certeza Que se vocês estivessem No meu lugar Teriam feito o parecido Todos vocês que estão aqui Já sofreram humilhações Por serem pobres Vocês não podem negar Não podem negar A pessoa não deve nunca Negar a sua origem, Tereza E não importa Se é pobre ou rico Vocês têm que entender Que o valor não está Nas coisas materiais E sim nos bons sentimentos No amor verdadeiro Isso é que importa Não, por favor Perdão, senhora Perdão, perdão Não foi minha intenção Deixá-la mal, senhora Muito menos agora Que a estou ouvindo E percebendo muitas outras coisas A minha mulher não tem estudo Mas tem a sabedoria Que os anos lhe deram Há pouco tempo Eu perdi o amor da minha vida E daria tudo o que eu tenho Para que o Paulo estivesse vivo Essas palavras Me fizeram refletir Perdão Eu quero lhe pedir de coração Para que por favor Me perdoe, tá? Se algum dia Eu me ofendi Me perdoe Não fica assim, meu amor Não é pelo que falamos Eu te amo, Luisa Mas infelizmente Tenho que ir Eu juro que eu quero acreditar Mas Eu fico muito insegura Luisa Meu amor Não seja tão insegura Você tem que confiar em mim É que eu tenho medo, Fernando Pode ser que a distância Faça você esquecer de mim Eu juro que vou voltar, meu amor O que está havendo? Nada Nada É que O Fernando tem que ir para a Espanha E não sabe quando vai voltar Como assim? Não sabe É isso, Arthur Depois conversamos sobre isso Agora eu tenho que esclarecer as coisas para Luisa Você está bem? Estou Não se preocupe Te espero na biblioteca Me perdoa Eu não devia ter ficado assim Mas é que eu tenho muito medo Mas O que tiver que ser, será Espero que também me perdoe, Senhor Tomara que realmente tenha mudado, Senhorita Porque você fez muito mal à minha filha Tereza A Aida vai trabalhar com a gente no posto de saúde E não quero problemas com ela, por favor É E ela já pediu desculpas Espero que você respeite o luto dela E a decisão de nos ajudar Se ela não me provocar, por mim não tem problema Bom, eu acho melhor nós continuarmos o jogo, não é? Escolhe uma cartela, Tereza Sentem, por favor Perdão Senta aí, senta aí Vai ser melhor eu ir pra minha casa Nós temos que conversar, mamãe Meus pais e eu vamos indo E nós deixamos você jogando em paz Tchau Se cuida, dona Regina Tchau Peraí, aonde você vai, Joaninha? Agora é a sua vez de cantar Ô, Marianinho Olha aqui As cartas Isso é um absurdo, mamãe Mas por que você abraçou a Ida? Ela virou vítima na frente de todo mundo Você não vê que era isso que ela queria? Não diga isso, não diga isso, Tereza Essa, essa moça Ela se desculpou Foi difícil pra ela Mas a ideia era que ela se humilhasse Mas aquela hipócrita aproveitou pra queimar o meu filme E dar uma de sofrida na frente das pessoas Tereza Tereza, eu acho que ela foi sincera E merece outra chance O quê? Mas além disso O que me magoou Foi saber Que me renegou E se envergonhou de nós Mas eu não podia fazer outra coisa, mamãe Ou você queria que eu trouxesse os meus amigos pra esse par de Ero E te apresentasse pra eles? Sei que sou uma mulher humilde e sem cultura Então, para que não tenha vergonha de mim e não me renegue de novo Eu não vou ao seu casamento Me perdoa por ter interrompido vocês lá na sala É que eu ouvi vocês e se eu vejo a Luisa chorar, eu não posso evitar Eu não posso ver a minha irmã sofrer Eu entendo porque comigo também é igual A Luisa é tão frágil, tão sensível Espero que você me ajude a mantê-la tranquila enquanto eu não volto Não demora muito porque a Luisa é uma mulher que muitos gostariam ter do lado Não se preocupe Porque eu vou ficar em contato constante com ela, Arthur Melhor assim Se você não quiser ir, mamãe O problema é seu Mas o meu pai vai porque ele tem que me levar até o altar Não é verdade, paizinho Mas é claro, filha É Paizinho Deixa ela pra lá Deixa ela pra lá Agora sou eu que não quero que ela vá Porque eu sei Eu sei que ela vai estragar o meu casamento, paizinho Eu conheço ela Não dá Tenta entendê-la, filha Também me doeu você ter tido que nos esconder, mas Eu entendo A culpa é minha Eu nunca progredi Nunca fiz nada Pra sair deste lugar Mas você sempre esteve do meu lado, papai Por isso eu te amo tanto E eu, papai Eu vou tirar você dessa miséria Eu juro Eu não consigo entender Um programa maluco Sobe daqui Sobe daqui Com convidados ainda mais loucos Não, não, não Ele vai embora, Teresa O Fernando vai pra Espanha e nem sequer sabe quando vai voltar Mas ele disse que vai voltar Para Para de chorar O Fernando não deve saber que você morre por ele É que eu não consigo Eu entendo que é muito importante pra ele Porque pode ser que já receba a herança Mas Ah, é? E você acha que é muito dinheiro? Muito Se o Fernando ganhar o julgamento Vai ser um dos homens mais ricos da Espanha Por que você desligou o telefone? Porque eu estava com a Mayra E você sabe que eu tenho que me reconciliar com ela a todo custo Sem o dinheiro dela, olha o que aconteceu Teremos que aceitar a Teresa como nossa sócia Não devia ter aceitado isso nunca O Arthur me disse simplesmente que ia comprar essas ações E eu aceitei Foi só depois que eu soube que ele ia colocá-las em nome da Teresa E eu não podia dizer que não Ai, a cada dia essa espertinha ganha mais dinheiro Não sei como o Arthur ainda não percebeu Eu tentei dizer pra ele pensar, mas Mas nem sequer se casar E o Arthur já botou ações no nome dela São poucas, mas mesmo assim essa infeliz Já se sente no direito de opinar em tudo Luisa Não esperava que viesse É, eu estou aqui porque eu te amo E como você disse Tenho que confiar e combinamos de tentar E como não sei quando vou voltar a te ver Tenho que aproveitar todos os momentos que nós estivermos juntos Como assim a sua mãe não vai ao casamento? Não A gente discutiu e ela disse que não quer que eu me envergonhe dela Você acredita que ela pediu pro meu pai pra não ir também? Eu não posso acreditar O coitadinho do meu pai, como sempre, quis me defender Ele vai me levar ao altar, mas a minha mãe Não vai Meu amor Eu quero que esse dia seja feliz Que tudo saia como você quer Mesmo a minha mãe não indo Vai ser o dia mais feliz da minha vida Porque eu vou me unir pra sempre a você E a verdade é que ela está exagerando A filha dela vai casar uma só vez na vida E também isso da Teresa renegar eles Não foi legal Mas são problemas deles E você e eu estamos contentes Pois é, mas... Mas nada, nada Agora sim vamos nos esquecer de tudo e de todos E vamos nos dedicar somente a nós Mas só um pouquinho Porque eu tenho que dormir na casa do Arthur Porque pode ser que a Luísa saia e... Eu não quero que a Teresa fique sozinha com ele Tá Quem será? Águas Que correm nos rios Oi, Heitor Posso entrar? Claro, à vontade Obrigado Por pouco você não me encontra Acabei de chegar Como está, Joana? Bem Aqui Colocando água nas minhas flores Ah, que bom Espero que tenha gostado das flores que te mandei Quis te animar porque te achei triste Mas depois me dei conta que não sabia qual era a sua flor favorita São... Rosas... Vermelhos Ah, fico feliz em ter acertado Olha, a Teresa me contou que a senhora não quer ir ao nosso casamento Isso mesmo, professor Eu já tomei minha decisão Dona Regina, por favor Eu sei que a senhora nunca esteve de acordo com esse casamento Mas... Não, não é por isso, professor Mas é... Por quê? Não quero fazer minha filha nem o senhor passar em vergonha Não Não diga isso, por favor Se tem alguém que tem todo o direito de estar nesse casamento, é a senhora Mas a Teresa não pensa assim, eu garanto Dona Regina A Teresa me contou que discutiram ontem por causa da ida Não Não foi por causa dessa moça que até pediu perdão pra mim e pro Armando por ter nos humilhado O quê? É verdade? É E até se desculpou com a Teresa Mas ela Minha filha Tem vergonha de mim E por essa razão eu não vou ao casamento Não diga isso Ontem a Teresa estava muito chateada Talvez vocês pensem de maneira muito diferente, mas a sua filha ama O senhor acha mesmo, professor? Eu tenho certeza Por isso eu peço pra senhora pensar Por favor, eu gostaria que estivesse lá E a Teresa ficaria muito feliz O senhor é uma boa pessoa, professor Eu só quero ver a sua filha contente Eu era muito jovem quando perdi os meus pais e... Não sabe como eu gostaria que pudessem me acompanhar num momento tão importante Pense nisso Joaninha! Eu já ia passar na sua casa Na minha casa? Você não volta a colocar os pés Reconheço que não devia ter me metido no trabalho da Aurora Não, você tinha razão Ela não é mais a coordenadora e não tem por que fazer tarefas nem da ida nem de ninguém É, mas está livre pra ajudar aqui e eu não sou ninguém pra dizer o contrário Não se preocupe, não tem problema Mariana, ontem você se aborreceu com a Aurora e comigo por uma coisa que não tem nada a ver com trabalho Quero esclarecer isso de uma vez por todas Aida, como está? Mais ou menos Tentando me animar Você vai superar isso, você vai ver Eu sei que você se desculpou com a Teresa e com os pais dela E não sabe que prazer me dá por ela e por você Não, por favor não insista pra gente se dar bem porque isso é impossível E muito menos depois do documento que a Teresa me mandou como um presente de casamento De que papéis está falando? Foi a Teresa que enviou a foto da amante do meu pai e o documento do suposto divórcio Por isso a minha mãe não quer mais ficar com ele